Cantucci Para a nossa receitinha de cantucci Nós vamos usar aqui, ó 200 gramas de farinha de trigo 100 gramas de amêndoas tostadas Vamos jogar aqui Tostadas ou na frigideira Você pode pôr só na frigideira um pouquinho Ou você pode colocar no forno por 5 minutinhos Coisa rápida E eu vou colocar o açúcar 180 gramas de açúcar Misturado nisso aqui Vou colocar 3 gramas de fermento químico Aquele de bolo comum que todo mundo tem em casa Misturou Um ovo Dá uma batidinha dele aqui E vai dentro da massa E aqui eu vou o que? Começar a misturar Começar a juntar bem Passar para a mão aqui Ela é uma massa que ela não fica muito grudada assim Está meio enfarinhada mesmo Sempre tentando juntar ela aqui E juntando E juntando E juntando Para que ela fique um pedaço inteiro assim Porque está bom Um pouquinho de farinha Essa massa aqui Eu vou pegar aqui e fazer Um pouquinho de farinha Vou pegar um pouco do meu Enrolado Como se fosse uma minhoquinha Um minhocão Esse aqui eu pus em uma assadeira Com papel manteiga Você pode só untar a assadeira Não tem problema E eu vou colocar Esse cordãozinho Aqui ó E eu vou fazer isso com toda a minha massa Colocamos todos os nossos Os cordões aqui na nossa assadeira Sempre deixando um espaço Porque ele vai crescer um pouco Eu vou pegar um outro ovo agora Dá uma batidinha E vou o que? Pincelar Os nossos biscoitinhos bem pincelados Para dar aquela aqui Cor Uma bela cor Passado o ovo Forno a 170 graus pré-aquecido Por mais ou menos 10 minutinhos Passados os 15, 16 minutos Do nosso aqui Olha que maravilha Que maravilha Vocês vão ver que ele está Meio molinho ainda É normal Porque o que a gente vai fazer agora? Essa é a hora Vai cortar os nossos cantutes Tradicionalmente ele é cortado Em diagonal Se a gente deixar esfriar para cortar Ele vai começar a ficar duro E a gente não vai conseguir cortar ele Com exatidão E a gente vai voltar ele Para a nossa assadeira Tudo cortado A gente vai dar uma bela espalhada E vai voltar ele para o forno Desligado Ainda quente Para ele terminar De assar um pouquinho por dentro E secar Olha, deixei o meu aqui Quase 10 minutinhos Já deu uma secadinha E agora eu vou deixar ele esfriar Ao aberto Que é aí que ele vai pegar Ficar mais durinho Que o açúcar vai esfriar E ele vai ficar mais durinho Mas olha que beleza Olha que cantutinho Um biscoitinho para você fazer na sua casa E ele está pronto É só deixar ele esfriar Ele vai secar Vai ficar sequinho E depois a gente vai guardá-lo fechado Olha, eu passei um cafezinho Na minha moca italiana Tomar um cafezinho E o que é? Vou comer um cantutinho Um cantutinho Feito em casa Hum, crocante Maravilhoso Bom, lembrando que o cantute Ele é uma bolachinha Pós-refeição Muito consumido aqui Com um vinho santo Que é um vinho licoroso Mas você pode tomar com um cafezinho Que eu fiz aqui N coisas com N Ou simplesmente Degustá-lo Com uma taça aí De café Nós nos vemos no próximo vídeo Lembrando que as doses Estão aqui na descrição Do nosso vídeo